Oi, oi coleguinhas, tudo bem com vocês? Meus amores, estou aqui dentro do banheiro Pra quê? Pra gente fazer um spa day aqui em casa agora, que a sua coleguinha tá ok, precisando muito Tô com a cara até brilhosa aqui, gente Primeiro de tudo, eu quero muito que tu se inscreva aqui no canal, se tu ainda não é inscrito Assina o sininho de notificação, deixa seu comentário aqui embaixo, aliás Deixa bastante like aqui também pra sua coleguinha Estamos aí na campanha de rumo a 20 mil inscritos no canal, rumo a 50 mil inscritos no canal Porque eu não vou negar que é o meu sonho, gente Eu acho que assim, como todo mundo que começa a gravar vídeos, que tem o sonho Almeja chegar a um número maior e eu tô nessa luta pra isso E por isso que eu quero muito que tu se inscreva, porque eu vi que a metade das pessoas que assistem o meu canal Não são inscritas aqui no canal, então isso seria muito importante pra ajuda da sua coleguinha Pro crescimento da sua coleguinha aqui Eu também queria muito que vocês assistissem o vídeo até o final, gente Porque é muito importante Eu já vou começar esse espadeio, porque a pessoa tá muito desanimada, muito com bastante preguiça Assim, eu ficava naquela face, eu não faço espadeio Então eu resolvi que fazer e gravar aqui pra vocês É... o espadeio é bem básico, tá gente? Aqui eu já tô com o rosto super brilhoso, porque eu passei um pouquinho de sabonete de facial Porque o meu realmente acabou, o real É... o meu que eu tava usando era esse aqui, ó, da Rinodê E acabou e eu fui ali na frente e peguei um pouquinho do que tinha lá na frente De um sabonete, eu passei aqui no meu rosto Aí agora eu vou retirar ele, tá? Pra gente começar esse espadeio certinho Tô aqui na frente do espelho, né? Aqui na minha gigante pia Pronto, coleguinhas É... lavei aqui o meu rosto É... geralmente fica essa parte mais escura aqui Por causa que as maquiagens, querendo ou não, gente Às vezes eu não limpo certinho Toda vez que eu vou no banheiro, eu gosto muito de escutar música De escutar principalmente música gospel É que eu mais gosto de fazer Toda vez que eu vou fazer o meu... Essa coisa no meu rosto É... esse Kik Detox aqui Máscara facial purificante Ele é da Rinodê também E assim, ele dá uma purificada Ele fica 20... se eu não me engano É 20 minutinhos, 15 minutinhos aqui no rosto Ele é assim, ó Então ele já dá uma purificada Ele tira as impurezas Assim que eu faço E eu sei que o certo não é passar as coisas com o dedo Mas a sua coleguinha aqui Passa as coisas com o dedo, gente Não adianta Eu nunca tenho um negocinho certo pra passar Gente, eu vou deixar aqui 20 minutinhos até secar Prontinho, passou os minutinhos, gente Tava aí sequinho, ó E assim, uma coisa que a minha pele é, gente Ela tem uns poros muito, muito, muito dilatados O meu nariz, o meu cravo, ele é aquele escravo que... Gente, desculpa, porque eu sempre fico olhando pra tela do celular Tenho que olhar pra câmera Bastante poros dilatados E eu tenho bastante cravinho Mas é aquele cravo assim que tu espreme e não sai Eu acho que em qualquer tempo desse eu vou marcar Quando tudo melhorar pra mim Numa... Aquelas pessoas que fazem limpeza de pele Pra elas tirarem Porque eu realmente confesso pra vocês que eu não consigo Esse kickbox, kickbox Kick detox Aí eu vou tirando Tirando aqui Agora eu vou usar isso aqui, ó Vou mostrar pra vocês Eu vou usar esse iluminador Essa máscara facial de argila branca Ela contém vitamina C Efeito clareador e iluminador Ela é da Rino D também Então olha como é que ela é, ó Bem consistente mesmo E assim, outra coisa que... Né, as pessoas falam bastante Em questão de você, como eu até disse De não usar o dedo, gente Mas é impossível usar o dedo Eu não passei tanto Mas já é o suficiente Agora eu vou esperar passar 20 minutos Vai secar E eu vou retornar aqui novamente Prontinho Passou-se alguns minutos, ó Gente, tá bem durinho Já tá até... Eu não consigo falar muito bem Porque onde tem os meus... Deixa eu ver se foca, gente Onde tem os meus... Bastante cravinho aqui, ó Fica tipo... Não sei se vai dar de ver Mas enfim, gente, ó Agora eu vou lavar isso aqui Tudo... Rapidinho E assim, eu não sei se vocês vão achar de exagero Não sei se precisava ou não Mas eu vou passar esse meu esfoliante aqui, ó Pra gente finalizar aqui a parte do rosto Eu tentei dar uma espirmedinha aqui nos cravos Mas não saiu tanto Vai esfoliando Porque aí, gente... Se você fez exagero Corta aqui embaixo Se precisava ou não Não sei Eu acho que não é E já a gente já finaliza O meu dente e as coisas Aí agora a gente vai fazer o quê? Escovar os dentes Sim, gente Vamos escovar os dentes Vou usar aqui essa pasta aqui, ó Da... Cougat Minos White Né? Que geralmente também eu escovo meus dentes Com a que eu tenho ainda aqui Ó, foi bem que o pinguinho Geralmente eu escovo bastante a minha Como essa aqui, ó Da... Da Renaudem Que é uma de carvão ativo Pra esbranquear os dentes Aí agora eu vou escovar aqui meus dentes Porque já é 4 horas da tarde E a pessoa ainda não escovou os dentes Não me julguem Não me chamem de nojenta Porque não é É que eu gosto de almoçar Almoçar não De comer, tipo, um lanche Alguma coisa E depois escovar os dentes Não, tipo, acordar e rescovar Porque me dá muita gastura Agora, gente, vou tomar banho E vou lavar meu cabelo Deixa eu tirar isso aqui Tá frio, gente Ai, eu tô fazendo isso Tá bem no frio Nem estou acreditando Que eu tô fazendo isso Ó O shampoo e condicionador Que eu tô usando dessa vez É esse aqui, ó Seda Também eu vou fazer Uma mini hidratação rapidinho Tá bom? Pra vocês Aí eu tô usando ainda esse Daqui de hidratação da Salon Line Que era da C.L. Alcooleia Da linha lá dela De ionizando com do lado Vou usar ele Porque é o único que eu tenho Também no momento Eu vou usar essa ampola Aqui também, ó Do... Ela é da Alphapaf Eu não sei como é que ela usa E eu nunca tinha usado Então eu vou colocar ele todinho Aqui dentro desse potinho Depois Mas primeiro vamos lá devagar, né Vamos para o banho Ai, gente Na verdade, lavar o cabelo Eu sofro com isso Não gosto de ficar frio, ó Não gosto de tomar banho No quentão, sabe Uma cela de gel Por trás de mim Ele toma banho Num negócio tão quente Que eu, de verdade Ai, mas tá frio dessa vez Tô quente que eu Não consigo A minha pele Eu boto assim Minha pele que começa A queimar forte Não dá Não sei como ele consegue Deixa eu entrar Lembrando aqui, ó A gente só esfrega Com essas pontinhas do dedo, gente Olha, vem muito Que frio O cabelo de vocês cai Porque o meu cai Muito, muito, muito É, e não vou mentir, gente Também pra vocês Que eu faço hidratação raramente Porque é uma duas e meia E colherzinha dessa daqui, ó Bem cheia do creme Aí agora eu vou abrir Esse negócio aqui, ó Vocês prestem atenção Ui Será que eu jogo tudo É muito, não sei E agora, gente Não, acho que eu vou jogar metade Gente, vocês prestem atenção Que eu começo a falar uma coisa E eu vou mudando de assunto É déficit de atenção Que a pessoa não tem Eu começo a falar uma coisa Tipo, eu tava ia falar Do cabelo, né Que o meu cai E um tempo nesse Que tava resolvendo o meu cabelo Eu não consigo coisar Era uma vitamina Até da Rinodei mesmo Parece que eu tô fazendo Propaganda da Rinodei Mas não é, gente Pra misturar o negócio Aí beleza Aí eu tomei uma vitamina Uma cápsula Muito boa Eu vi, de verdade Eu vi Nossa, que lindo Que ficou, ó Bem cremoso Eu vi um resultado bacana Do meu cabelo Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa Olha isso, gente Quando eu falo que meu cabelo cai Vocês não tem noção Olha isso Olha isso Isso Daqui Isso aqui é o mínimo, tá O mínimo Muito pouquinho Porque meu cabelo realmente cai muito Muito, muito Vou ficar careca Então, agora eu vou tomar banho normal Aqui É o tempo de eu deixar agindo Porque assim que eu terminar de tomar banho, tá Eu já tiro isso aqui Porque eu não vou demorar muito tempo Porque eu tenho coisas pra fazer Vou usar esse presto barro aqui, ó gente É bem basicão Simplesão, né gente Eu sou a única coisa que eu uso ele Só pra isso aqui, tá Porque é Aqui embaixo Eu gosto de depilar com cera E com a maquininha Gente, o meu roupão vira o quê? Uma toalha de cabelo Isso que vira Porque ela é bem gostosinha Bem cedosinha Então geralmente eu lavo meu cabelo Eu gosto de botar ela assim Enrolada Principalmente que às vezes eu lavo meu cabelo E eu vou deitar Aí eu boto assim, ó Aí não passa, sabe Não fica molhando Agora, gente Tô aqui com o negócio Agora pra finalizar, gente Eu uso sempre esse Strax aqui também Da Rinode Olha a Rinode Não vou falar nada Vocês sabem porque eu tenho todos esses produtos, né Porque eu ia ser revendedora a Rinode E, gente Não rolou pra mim Com a pele hidratada Que é muito boa pra quem usa tatuagem Uma dica pra quem usa tatuagem é muito boa Aí agora eu vou finalizar, gente Com esse Hidratante Hidratante facial Que ele é da mesma linha lá Do coisa que eu uso Do Sabonete Aí você passa aqui no rosto, ó Você pode trazer até pro pescoço Agora, gente Eu vou usar o que? O meu perfume Também Que é da Rinode Que é da Rinode, né Esse meu perfume Gente, né Falando Nada não Mas esse perfume é mentiroso É o Summer Ele é da linha Désil, né Que é esse aqui Ele é o Summer Ele é gostoso Eu gosto dele demais Cheiroso pra cacete Então agora, gente É só esperar secar o cabelo Eu sou um tipo de pessoa Que não gosta de pentear o meu cabelo De jeito nenhum Tipo, assim Por vários motivos Primeiro que ele cai pra cacete Que vocês viram aí a situação do cabelo E segundo que eu não tenho escova Minha escova nunca nem tive Eu tô penteando aqui agora Porque eu vou ter que sair aqui na rua Aí eu vou pentear Não que, tipo Eu digo sair na rua Que eu vou em outro lugar Vou no banco rapidinho Então por isso que eu tô penteando Pra não ir também tão assaranhado Mas quando eu lavo meu cabelo Que eu vou, tipo, na rua aqui Ele vai do jeito que sai do banheiro E minhas coleguinhas Voltei aqui pra finalizar esse nosso vídeo, gente Já é outro dia Porque eu esperei o meu cabelo secar naturalmente Aí eu fiz uma chapinha, ó Fiz essa makezinha aqui no meu rosto Falar do cabelo Perfeito, assim Depois da chapinha Antes mesmo ele já tava bem Já é bem sedoso E tá muito cheiroso Brilhoso, ó Depois da hidratação que eu fiz É... E assim Eu faço chapinha Porque meu cabelo ele é bem armado Mas mesmo ele armado Ele tá bem sedoso Relevem, gente Esse espelho sujo Mas eu botei essa minha calça aqui Que eu adoro Essas calças largona Esse body neonzinho verde Espero muito que vocês tenham gostado Dessa rotina de banho Um beijo E até o próximo vídeo Tchau